Atenção... no ar! Desde o início do mês de dezembro, Portugal atingiu números de testagem surpresa 100 mil testes. Desde o início do mês? Mas espera lá, já é véspera de Natal? Sem esquecer a testagem, a máscara e o distanciamento social, neste Natal procuram outras formas para estar presentes e sempre próximos. Música Olá, meninos! Bom Natal! Olá! Tudo bem? Bom Natal! Então, você já comeram muito ou...? Não, eu já não. Nenhuma rouba nada, sério. Ah, eu já comi. Fala assim. Em quantos fazias, não é? Nenhumás quer comer em quantos fazias? E prendas, não é? Adoro roubar a massa. Prendas, olha, já sei que a maior é a minha. Já andei a ver. Mas pronto, ah, bom Natal! Bom Natal! Tchau, beijinhos, tchau, bom Natal! É no Laboratório de Televisão, desejamos a todos boas festas! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto